Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Nós vamos agora aqui para a oração da noite. Essa oração especial para você ter uma noite tranquila e abençoada. Mas antes, eu tenho aqui o versículo da palavra de Deus para você guardar no seu coração. Então, Tiago capítulo 2, versículo 5, lá diz assim Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam? Às vezes nós nos sentimos desprezados e às vezes, na verdade, somos desprezados por causa das nossas condições, por causa dos nossos problemas ou às vezes até por causa da nossa aparência. Mas aqui a Bíblia diz que Deus tem preferência para as pessoas desprezadas. Se você é uma pessoa que se sente desprezada, saiba que Deus tem uma preferência por você. Deus ama a todos, mas Deus se preocupa muito com você que se sente desprezado. Vamos então agora orar. Vamos buscar a bênção de Deus para essa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai Nesse momento nós unimos a nossa fé em oração E fazemos aqui, meu Deus, uma corrente de fé Agora nesse momento, junto comigo Muitas pessoas estão orando agora e ouvindo essa oração Inclusive Essa pessoa que talvez Esteja sendo desprezada Esteja sendo humilhada Por causa da sua situação Mas, meu Deus, o Senhor é aquele que escolheu É aquele que dá preferência Para os humilhados Para os pobres Para os rejeitados E a minha oração Nessa noite em especial É por essa pessoa, meu Pai Que está sozinha Que não tem ninguém Que está, meu Deus Cheia de dívidas Cheia de problemas Essa pessoa que passou o dia todo chorando E agora está chorando novamente, meu Deus Existem pessoas que não vê a hora que a noite chega Porque daí ela vai dormir E dormindo ela apaga E se esquece das suas aflições Mas existem pessoas Que não conseguem nem nisso, meu Deus Ela deita na cama E ela não dorme Aí ela se sente pior Porque Aí que vem mais pensamentos Mais preocupações Mas em nome de Jesus Assim como essa pessoa Está ouvindo a minha voz Assim também a tua presença Está tocando nela agora E essa tristeza Que ela está sentindo Essa dor que ela sente Essa angústia Que ela carrega No coração O Senhor vai tirar agora Em nome de Jesus, meu Pai Meu Deus Venha ajudar essa pessoa Que hoje Discutiu Brigou Teve um desentendimento Muito grande Aonde ela trabalha Ou na casa dela Venha fazer justiça Venha fazer justiça também Venha ajudar essa pessoa Que está procurando emprego Trabalho Dia após dia E não consegue Agora ela vai descansar Meu Pai Ela vai dormir Mas amanhã será um dia Abençoado Em nome de Jesus Visita aquele filho Que não está em casa Aquela filha que saiu Aquele marido Que não chegou Visita essa pessoa Meu Deus Que está agora Ouvindo a oração Sozinha No seu quarto Está triste Abatida Angustiada Porque a vida dela Não vai Mas em nome de Jesus Ela vai vencer Meu Pai Tão certo Como o Senhor existe Tão certo Como o Senhor É verdadeiro Essa pessoa Ela vai vencer Essa situação Abençoa A todos Que deixam Seus pedidos De oração Aqui nos comentários Diariamente Venha visitá-los Agora A Bíblia diz Que o Senhor Abençoa Os teus amados Enquanto dormem Então que nessa noite O Senhor possa visitar Cada pessoa Que tem deixado Seu pedido de oração Aqui nos comentários Do nosso canal Meu Deus Meu Pai Nós te agradecemos Senhor De todo Nosso coração Na certeza De que o Senhor Já está respondendo Essa oração Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Respira fundo Diga graças a Deus Você pode agora Se quiser Deixar aqui Nos comentários Do nosso canal Seu pedido de oração Para que eu possa Orar No altar Da casa de Deus Por você Saiba que Deus Ele pode E Ele vai mudar Sua situação Se você não é um inscrito Aproveite agora também Clique aí no botão Inscrever-se Ou assinar o canal Aí do lado direito Do vídeo Às vezes Aparece aí Assinar o canal Clique agora Para você se inscrever E também Acione o sininho Porque todos os dias Nós colocamos orações E você acionando o sininho Você é avisado E se você Quer Ajudar o canal Se você já conhece O nosso canal Você vê a nossa sinceridade Sempre deixe O seu joinha Que Deus abençoe você Tenha uma boa noite Tchau 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 Amém.